Muito bem, meus amigos, Fortnite capítulo 4, temporada 2, intitulada Mega, chegou pra nós aí agora no dia 10 de março, trazendo o seu novo passo de batalha, e é nele que a gente vai dar um confere agora. Essa temporada vai até o dia 2 de junho, então vamos lá dar um confere nesse passo. E a nossa modelo vai ser a Eloy, a nossa gatíssima Eloy. Ah, e lembrando, se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aqui rola lives de Fortnite com frequência, então não perde nenhuma dessas lives se inscrevendo aqui no canal, e pode comentar aqui embaixo o que você achou desse passo, você gostou de alguma skin, não gostou, pode comentar que o seu comentário é sempre bem-vindo. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, essa é a nossa primeira página. Eu ainda não comprei o passe, mas vamos dar uma conferida nela primeiro, pra gente ver. A gente tem uma tela de carregamento Renzo Destruidor. A destruição tem nome e sobrenome Renzo. Ok. V-Bucks. Ícone de estandarte, novo ícone pra sua estandarte, a tribo, o babá. É, ferramenta de coleta. Horizonte da destruição, buraco negro na cabeça do pensador. Deixa eu girar aqui. Ah, beleza. Ah, novo gesto. Foto criminal. Ah, maneiro, gostei. Porra, gostei, gostei, gostei. Beleza. Ah, envelopamento, assinatura destruidora. Vamos dar uma virada, show de bola. Ahm. Um emotion. Queixo caído. Joia. Show de bola. Acessório pras costas. Caixa do Nemesis. Ninguém sabe o que isso faz. Todo mundo tem medo de perguntar, show. E... A nossa primeira skin. Renzo Destruidor. Conseguiu dar o zoom nele? Não. Tá rindo, né? Meu Deus. Vamos pra próxima página. Nossa tela de carregamento. Renzo Magnífico. Ok. Nosso... Spray. Brilho caveiresco. Deixa sua marca, beleza. Ahm... Estilo de cave... Caveiratron. Não sai de casa sem sua boca e a velha caveira enxame. Ahm... V-Bucks. Caixa do Nemesis. Ninguém sabe. Ué, mas... Ah, é parecida. Isso aqui é azul. Isso aqui é... Velocidade Renzo. Parabéns. Você atingiu a velocidade Renzo. Caraca. Show. Beleza. Nossa segunda skin. Renzo Magnífico. Você não ri não, né? Ah, porra. Foi só falar. Ah, foi só falar. Vamos pra terceira página. Tela de carregamento. O Imani. Só os artistas conseguem ver essa cidade em outros olhos. Bacana o desenho. Ícone de estandarte. Beleza. Ferramenta de coleta. Ah, maneiro, maneiro. E provavelmente combina com a skin desse passe. Dessa página. É. Combina, combina bastante. É, o V-Bucks. Caraca, que maneiro. Asa Delta. Vamos voltar. Ah, maneiro, maneiro. Top demais. Nossa arma. Quer dizer, nosso envelopamento. Arma não, porra. Ah. E o nosso traje. É nóis. Nosso traje da terceira página. Vamos pra quarta página. Tela de carregamento. Imani futurista. Ok. Ah. Nosso spray demogato. Ok. V-Bucks. Gesto. Impressionismo. Expressionismo. Ó. Show de bola. Nossa música. Sonhos do futuro. Beleza. Estilo toca músicas. Ah, bacaninha. 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 Show de bola. E a nossa skin da quarta página. Imani futurista. Abraço passado. Crio futuro. Nossa quinta página. Tela de carregamento. Lagartão. Trovão. Ouça o estandolo do trovão. Spray. Fome de mon... Fome monstro. Ferramenta de coleta. Cortador de... Kaiju. Sindicato da paz. Manda lembrança. Emotion. Tigela de trovão. Mais a delta. Número de tempestade. Pô, da hora. Moto da hora. Top, top. V-Bucks. E... Trovão. Guerreiro das ruas. Sushimen e o lagarto mais de boa do Sindicato da Paz. É, mamã. Página 6. Nossa tela de carregamento. Trovão, lanchinho da madrugada. Da briga da rua para a briga da comida. Acessório para as costas. Neon. Sushi neon. Bacana. V-Bucks. Gesto. Especialidade do chefe. Maneiro. Maneiro. Gostei, gostei. Da hora. Inicia. Show de bola, show de bola. Clássico do Tija, envelopamento. Nossa música, Impacto do Trovão. E... A skin da página 6, Trovão, lanchinho da madrugada. É. Página 7. Nossa tela de carregamento aí. Yozora. Yozora, Yozora. 1 Emotion. Pesas demoníacas. Ok. Ferramenta de coleta, lâmina crepuscular. Top. V-Bucks. Acessório para as costas. Último desabro... Último desabrochar. Ai, nossa Eloy aí, bonita. Asa Delta, a minha teoria perdida. Da hora, hein? Olha. É, e o nosso traje... Tá página 7. Yoz... Yoz... Yozora. Yozora. Uma lenda. Uma mestre iluminar. Show de bola. Página 8. Tela de carregamento. Yozora. Carmesim. Ok. V-Bucks. Ok. Interessante. Rastro de fumaça. Chuva de meteoros. A gente vê assim, né? Show de bola. Envelopamento. Não. Chamado do horizonte. Massa. Estilo. Lâmina crepuscular. Ícone de estandarte. Show. E... O nosso traje da página 8. Yozora. Carmesim. Tá bolado. Tá bolada. Página 9. Tela de carregamento desgarrado. É essa que é a tela? Ah, sim. Carregou. Carregou. Beleza. Acessório para as costas. Bússola da raposa. Ó. Raposa de rua. Envelopamento. V-Bucks. V-Bucks, hein? A gente sabe. Não precisa... Spray. Desgarrado. Desgarrado de perfil. Show de bola. Asa delta. Corta céu. Maneiro, maneiro, maneiro. E o nosso traje da página 9. Desgarrado. Yeah. Página 10. Desgarrado, renegado. Tela de carregamento. Gesto. Maneiro. Vamos de novo. Dá para ir de novo? V-Bucks. Massa. V-Bucks. Bom, nessa página tem dois V-Bucks. V-Bucks. Maneiro. 200 V-Bucks. Top. Icone de standard. V-Bucks. V-Bucks. Estilo Gumi astuto. Ok. E... Nosso desgarrado renegado. Página 11. Tela de carregamento. Tela de carregamento Psycho Punk. Maneiro. Gostei, cara. Gostei. Interessante. Quer me deter? Precisa me encontrar primeiro. Gostei. Gostei. Nosso spray. Daora. V-Bucks. Bichinho neon. Bom, combina com a L. Né, L? Não é? Fofo, porém feroz. Nossa música. Ferramenta de coleta. Garras de plasma. Rasga o sistema todo. E... Nosso traje da página 11. Psycho Punk. Causa um jogo que ela sempre vence. Vamos dar uma voltinha. Nossa página 12. Tela de carregamento Psycho Punk. Lupina. 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 Daora, daora. Arrasto de fumaça. Marca Psycho Punk. A gente vê assim, né? Show. Emotion. Crâneo Carrancudo. Planador Oculto. Estilos. Daora. Estilo bichinho neon. V-Bucks. E o nosso traje. Psycho Punk. Lupina. Da página 12. Página 12. Beleza. Vamos para a página 13. Nossa tela de carregamento. Imperatriz Fluvial. Mizuki. Ok. Nosso envelopamento. Dilúvio. Nosso acessório para as costas. Guardião do Rio. Caraca. V-Bucks. Ataque dos leques. Nosso spray. Vamos reproduzir novamente. Show de bola. Ah. Ferramenta de coleta. A Kitana. É a Kitana. Isso aí. Assim, né? Isso. A gente vê ela assim. Dando porrada. Show. E nossa Imperatriz Fluvial Mizuki. Vamos dar uma voltinha. Bom, essa é a nossa skin da página 13. E nossa última página do passe. A tela de carregamento Mizuki. Não existe vitória sem derrota. Asa da tempestade. Maneiro. Legal, legal. Ó. Olha isso. Olha. Essa visão daqui. Mas a gente não vê ela assim, não. A gente vê ela assim. Show de bola. Fluxo da realidade. Nosso rastro de fumaça dessa última página. Beleza. Ícone de estandarte. Beleza. Emotion. Mizuki estressada. Bolada. V-Bucks. E a nossa última skin. Do passe de batalha. São dois. Tem esse. E esse. Vamos dar uma conferida lá nos outros. Que também tem dois estilos. E a gente não viu. É. Nesse daqui não aparece. Nesse daqui não quer aparecer. Mas tá beleza. Tem que cá ou não. E é isso. Esse é o nosso passe de batalha. Completo. Vamos dar uma conferida nas recompensas extras. Vamos lá. Na página 1. Ferramenta de coleta Gumi Astuto. Presente dos enganadores. Ok. Guardião do Rio. Relíquia antiga da guarda fluvial. Ó. Ok. Não. Aqui. Ok. Estilo musical. Da hora. Nossa tela de carregamento. Geraldo passe aí. Reunido. Mega independência. E a nossa. Nosso estilo. Eusora invernal. Nossa segunda página. Acessório para as costas. Toca a música. Amjesto. Dança do leque. Graciosidade. Beleza. Poder. Beleza. Estilo. Onduleque. Quebra tudo. Quebra tudo. Líder. Descontra sua raiva. Estilo. Novo. Novo. Líder. De tempestade. Amjesto. Toca branca aí. Um transforme. E. Nossa. Segunda. Nosso segundo estilo aí. Da. Página 2. Tá achando graça né. Página 3. Nossa primeira opção. Mas a delta planador oculto. Vamos ver assim. Estilo. Sushi neon. Nossa terceira opção. Ícone de estandarte. Nossa quarta opção. Cortador de Kaiju. Nosso estilo. E. Nossa. Skin. Mizuki magmática. Mistérios. Do oceano com a fúria da tempestade. Um showia. Show de bola. Página 4 bloqueada. Desbloqueei em 20 dias. Página 5 também. A 6. Creio que é a mesma coisa. Nossas recompensas de tarefa. Tela de carregamento. Tela de carregamento. Na primeira página. Não. É isso aqui. Da segunda. Nossa segunda opção. Horizonte da destruição. Caveira tron. Ok. Resonância berrante. Caramba. Está ultrapassando a barreira do som. Parece. Maneiro. Maneiro. E. Nosso estilo. Mane realçada. Página 2. Da nossa recompensa de tarefa. Bichão no pulsante. Cadê o bichão no pulsante? Ah é. Cadê o emotion? Bloqueado. Não consigo ver. Ah. Achou. Ah. Nossa segunda opção. Voltando para a página 2. Bom. É. Página 2. Vinho voraz. Quebrando tudo. Isso aí. Página. Opção 3. Página 2. Entrega voadora. Show de bola. Nosso gesto. Renda-se a alegria. Explodindo e te felicidade. Comendo com você. Eloy. E. Nosso estilo. Trovão. Açafrão. Nossa tarefa aí. Recompensas de tarefa. Página 2. Página 3. Estilo meteoro perdido. Bússola da raposa. Esqueço o caminho de casa. Nossa terceira opção. Garras de plasma. Nossa quarta opção. Não. Nossa quarta opção. Não. Nosso quarto desbloqueio. Quarta-céu. É. Desgarrado furtivo. Nosso desbloqueio aí da. Recompensas de tarefa da página 3. Página 4. E última. Envelopamento. Da recompensa de tarefa. Vibe Psycho Punk. Estilo último. Desabrochar. Aça da tempestade. Ó. Legal essa dourada. Vira assim. Gesto. Taico retumbante. Deixe ressoar dentro de você. Show de bola. E. Nossa. Nosso último traje da. Última página. Psycho Punk coelha. Causa um jogo que ela sempre vence. Show de bola. Ah. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Eren Jäger. Jäger. Spray. Duelo com Eren. Chave do porão. Acessório para as costas. Desvenda o segredo passado de Eren. Gesto. Saudação da divisão de reconhecimento. Pode reproduzir de novo. Isso garota. Ferramenta de coleta. Punho de titã. Maneiro. Emotion. Determinado. Envelopamento. O equipamento da divisão. Maneiro, cara. Gostei. Gostei. Bem da hora. Icone de standard. E traje. Eren Jäger. Sem lutar não tem como vencer. Da horinha. Da horinha. E esse foi o nosso passo de batalha. Agora eu quero que você comente aqui o que você achou dele. Você gostou? Não gostou? Tem algum preferido? Comenta aqui embaixo para eu saber. E não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Que rola vídeos como esse. Lives. Com frequência. Tá? E muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.